3, capítulo 3, é a página 77, página 77, capítulo 3, vamos lá, salvação posterior a fé do homem, a gente viu antes a salvação interior a fé, a gente viu a eleição, a resposta do homem, e agora a gente vê a salvação posterior a fé do homem, aqui na página 77, quando diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14, então a primeira coisa que eu quero falar sempre disso, eu quero falar sobre santificação, então a primeira coisa que eu quero falar sempre de santificação é que existe, vamos dizer, uma santificação posicional, tá, e uma santificação progressiva, tá, uma santificação posicional e uma santificação progressiva, posicionar em que sentido? No sentido de que você se torna santo, tá, por causa dos méritos de Jesus Cristo, então existe uma situação em que devido a imputação, tá, então imputar é como eu dei aquele exemplo na aula passada, quando você faz uma transferência bancária, tá, você transferir um valor de você para outra pessoa, pronto, então, a imputação vamos entender semelhantemente a isso, então Jesus vai imputar as obras dele, os méritos das obras dele, a você, tá, então quando ele realiza esse processo, que são ofícios do sacerdócio dele, sacerdócio ex-conforme a ordem de Zé 10, como a gente falou, então quando Cristo, tendo ele realizado o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, até ter estalho, estava consumado, né, como ele disse, tendo consumado a obra da cruz do Calvário, tendo adentrado, tá certo, a presença de Deus, carregando o seu próprio sangue, sangue, não sangue de bodes e jovens, né, mas só para o sangue, sangue do cordeiro imaculado, sem pecado, fazendo ele, então, a expiação, tá, então a expiação é aquele processo por meio do qual aquele sangue vai ser aspergido, no caso lá do tabernáculo ou do templo que havia, ele era aspergido, tá, esse sangue que era aspergido, na tampa do proficiatório, na tampa que ficava sobre a ata do conceito, no que tinha os dois que ele vinha, fazendo aquela asperção, era o povo que estivesse cobrindo, para que Deus, ao olhar para o povo, não visse o seu pecado, mas sim o sangue do sacrifício, o sangue da vítima, do sacrifício de cálido, que era em substituição ao povo, ver o povo morrer pelo seu próprio pecado, o animal morria substitutivamente, esse era o processo, né, vítima, e se tornou obsoleto com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, então não é mais o sangue dos animais, é o sangue do cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo, conforme o João Batista mesmo, já havia falado, tá, então ele adentra o seu próprio sangue, ele faz essa expiação com nós, ele torna Deus propício a nossa, tá, através do seu próprio sangue, agora o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, ok? Então, diante dessa situação na qual você ouviu a mensagem do Evangelho, você crê na pessoa bendita de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, esta obra que ele realizou da cruz do cavalo, e que é a amém moral, e que é suficiente para salvar até o mundo inteiro, se o mundo inteiro cresce nele como salvador, só não salvando aqueles que não creem, porque Cristo disse, aqueles que creem e serão salvos, aqueles que não creem, já estão condenados, ok? Todos haviam pegado já, eles estão na glória de Deus, sendo salvos pela pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que rejeita o Salvador, Jesus Cristo, já está condenado, ok? Então temos essa situação na qual, quando você crê na obra de Cristo como salvador, toda esta obra que ele realizou é válida para você, ela torna-se aplicada sobre a sua vida, quando isto é válido para você, é aplicado sobre a sua vida, você tem uma santificação posicional, no sentido de que naquele momento que você crê no Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele a partir daquele momento, perdoou os seus pecados, você foi reconciliado com Deus, ok? Você foi adotado na família de Deus, naquele momento, naquele exato momento que você é santo diante de Deus, não por sua causa, porque você não realizou nenhuma obra ainda, o ato de aceitar Jesus como salvador não constitui obra, naquele mesmo exemplo que eu dei do mendigo, o mendigo aceitar a marmita, ele não é uma obra que ele realizou para sanar a sua fome, quem realizou a obra foi quem cozinhou, preparou, buscou e entregou a marmita, ali realizada a obra, o mendigo apenas tomou uma ação positiva em relação àquela oferta, ele aceitou a oferta, ele poderia acreditar, ele poderia receber uma jogadora, ele recebeu e aceitou, estandou a sua fome, tá? Então, a ação de aceitar Jesus como salvador não constitui obra, por isso que os calvinistas nos acusam falsamente, nós não falamos em salvação pelas obras, porque falamos da necessidade de aceitar Jesus como salvador, porque aceitar Jesus como salvador não é obra, a obra foi realizada por ele, é apenas uma ação positiva, a gente tomou uma ação no sentido de aceitar Jesus como nosso salvador, e as suas obras são aplicadas a nós, tendo sido aplicadas a nós, nós estamos agora santos diante de Deus, por causa dos méritos de Cristo, por isso que naquele exato momento em que a pessoa aceitou Jesus como seu salvador, e que reconheceu conheceu o pecador, tá? E abriu seu coração para que a palavra de Deus entrasse nele, se ele partir para a eternidade, naquele momento ele parte salvo, tá? Como, esse é o exemplo maior, o exemplo mais importante, o ladrão refelindo na cruz, porque não teve tempo de realizar qualquer tipo de óbito, tá? Ele não teve tempo de espatizar, nem de entregar ofertas, nem de pedir perdão para as pessoas que ele exultou, talvez ele estava ali por culpa dele, como ele mesmo reconhece, ele, o colega dele estava ali que eu conhecia, então eles fizeram tão poucas coisas, né? Só que eles não tiveram tempo de buscar a concentração com alguém, e mesmo assim, ter vindo ao ato de aceitar Jesus como seu salvador, e ser perdoado pela pessoa perdida, tendo recebido a promessa, hoje mesmo estava subindo um paraliso, isso colocou posicionalmente santo diante de Deus, não pelos méritos dele, mas pelos méritos de Deus, aplicados a lei. Então, por isso eu digo, existe uma santificação posicional, que é no ato de que você aceita o dinheiro de um salvador, você é santo diante de Deus, por causa da obra de Cristo. Agora, essa santificação posicional, ela deverá ser continuada, tá? Numa santificação progressiva, e a santificação progressiva é o que vai exigir muito de nós, porque, trazendo a analogia daquilo que Paulo explica, que nos nossos membros, eu come a mente e sigo a Deus, como diz, em Romanos, come a mente e sigo a Deus, mas nos meus membros habita uma outra lei, que é outra lei de Deus, tá? Também, olhando para o jovem e para as suas cartas, acerca da consciência dos olhos, a consciência da carne superior da vida, que são os meios pelos quais a carne se manifesta, o pecado na carne, que se manifesta. Então, com isso, nós temos aquela outra afirmação de Paulo, muito importante, que é apresentarmos o escravo de Cristo para a salvação, não emprestar nossos membros como veículos do pecado, sujeitar a nossa carne, né? E crucificar o nosso velho homem. Então, quando a gente olha para essa situação de Paulo, nós vemos que exige um esforço, exige uma renúncia, né? Exige uma mortificação, um processo de cruz, do jeito que Cristo fez o caminho até a crucificação, e da crucificação a ressurreição, e da ressurreição a glorificação, nós também passamos pelo mesmo caminho de Cristo Jesus. Caminho, eu vou a nós, vamos até a cruz também, porque nós temos que crucificar o nosso velho homem. Nós seremos ressuscitados. Primeiro, nós morremos com Cristo Jesus, nós morremos com Deus, pegamos a nossa carne. Depois, do jeito que Jesus ressuscitou ele as polícias, nós também ressuscitaremos, e do jeito que nós ressuscitaremos, nós seríamos também glorificados. Então, Cristo é glorificado. Então, nós temos todo esse processo chamado santificação progressiva, que é o meio em qual a gente vai progressivamente pontificando a carne. A gente vai negando a si mesmo, né? Como Cristo deixa muito claro. Essa palavra é um pouco pregado, né? Pode falar, quem é, Paulo? A irmã Guilherme também diz que é melhor ser entrar no céu com... Ah, meu Deus, é. Como, Raul, com o pé, com o bravo, com o olho, né? Se o olho escandalismo é melhor ser entrar no céu com o olho, você pode vir tudo no corpo e feira, né? É, eu gosto de olhar para esse texto e pensar que é o texto que precisa estabelecer prioridades, mas, né? A gente começa a amadurecer na fé, a gente começa a entender que a gente não pode ter tudo o que a gente quer, né? Então, mesmo que a gente queira muito, coisa... É mesmo na hora que a gente quer também, né? Exatamente, é mesmo na hora que a gente quer. Então, muitas das vezes você tem que decidir o que você quer. Que nem o pastor, eu gostei muito, que ele falou assim, é... uma pessoa veio para ele e falou, pastor, mas... não pode tomar, não pode beber? Ele falou, não, pode. Pode tomar, pode beber, pode se constituir, pode usar droga, pode xingar, pode bater as pessoas na roupa, pode fazer. Pode, pode, pode. Ah, mas eu vou para o céu, doutor. Você quer fazer tudo isso, quer ir para o céu também? Ele falou, não, você pode fazer tudo isso, mas você vai para o inferno. Então, você tem que escolher. Você quer ir para o céu? Ah, você quer ir para o céu, hein? Então, ó, quando o Cris falou, se o teu olho te escandaliza, arranca, né? Se o teu pé te escandaliza, corte. É melhor você ir para o céu faltando um olho, ficar o olho, é melhor ir para o céu, ficar o olho em uma neta e mancando, do que você perfeitinho, boniquinho, liguinho, cheirosinho e ir para o inferno. Então, temos que entender o que são, quais são as prioridades, né? Quais são as nossas prioridades, né? Então, a palavra que eu, inclusive, eu ia falar, é quando Cristo disse assim, quem quiser vida após mim, olha agora como é interessante essa colocação. Por quê? Mesmo ele sendo reposentido em seus senhores, ele não foi impositivo nessa forma de se colocar, tá? Ele disse, quem quiser vir após mim, porque é uma escolha sua, diferentemente do que é a primical ministro, é uma escolha sua, né? Ele foi um decreto secreto divino, supra-lapsariano, ou seja, aquilo que eu ia falar para vocês, supra-lapsariano ou infra-lapsariano? O que é esse lapso? Lapso é a queda, queda no pecado, lá com a Dona e Eva. Supra-lapso, antes do lapso. Infra-lapso, depois do lapso, depois da queda. Antes da queda, depois da queda. Antes da queda, Deus esteve bom na eternidade, quem ia ser salvo, quem ia ser condenado. Alguns calvinistas fazem essa afirmação. Outros calvinistas mais moderados dizem, não, não foi supra-lapsariano, foi infra-lapsariano. Depois da queda, Deus determinou que alguns seriam salvos. E os outros que seriam salvos, não, Deus deixou eles se tirarem. Deus determinou que alguns seriam salvos. Então, eles têm essa discussão lá que eu falo nisso. Na verdade, nenhum dos perdados prevalece. O que prevalece é essa grande escritura que diz que o homem tem a escolha, que a escolha está diante dele, tá? E que a oportunidade foi concebida de ser salvo na pessoa prevista de Cristo Jesus. Agora, o que acontece? Para que você possa permanecer dentro daqueles que foram eleitos como salvos, porque todos que foram eleitos, foram eleitos em alguém. É interessante que a eleição, o texto que fala da eleição, fala eleição em Cristo, tá? Então, essa eleição não é eleição de fulano, ciclano, beltrano, tal, 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 você, ele, aquele, não. É a eleição de uma pessoa. A eleição em Cristo. Ou seja, quem é que foi predestinado desde a eternidade e vai morar no céu? Quem está em Cristo. Os eleitos em Cristo. O foco ali não são os indivíduos, o foco ali é em Cristo, tá? Aquele em quem todos são salvos. Então, quem está em Cristo, quem permanece em Cristo é salvo. Salvo na pessoa bendita, Cristo Jesus, ok? Agora, o que acontece? Para permanecer em Cristo, são necessários certos sacrifícios. E aí, onde você conta, a palavra de Cristo, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E outra, que você mencionou. Acerca naqueles que necessitarão até passar pelo processo de ocultação. Claro que Jesus está usando sim uma metáfora, né? Se teu olho escandaliza, pode? É melhor arranca, é melhor quente no céu, pode amor, que os dois no inferno. Então, o que Jesus está estabelecendo ali? Prioridades. Quais são suas prioridades? A sua prioridade é viver tudo que você quer viver nessa terra? É você gozar e aproveitar e ter todos os privilégios, benefícios e prazeres? Ter tudo dessa vida, é esse o seu privilégio? Não, então, vá e faça o que você quiser fazer. Você tem liberdade para isso. Só que o que acontece? Você priorizou essa vida, não se tiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Então, se você priorizou esse mundo, e esse mundo que java uma vida, o que você acha que vai acontecer a sua vida? Por exemplo, se a sua prioridade é o mundo celestial, é a morada de Deus, é o reino de Deus, Então, necessariamente, você vai ter que amputar alguns meios que podem ser perigosos para o pecado. Aí é uma palavra que fala particularmente com a santificação do presídio. Por quê? Cada um sabe aonde o seu sapato aperta. Por isso que ele diz, olho, mão e pés. Ok, isso aí vai ser uma metáfora para diversos tipos de ações humanas que podem ser nocivas, que podem ser perificiares. A carnalidade do olhar, a lacívia do olhar, que leva a pessoa a buscar sempre a sexualidade em todo lugar onde ela olha, e torna ela uma pessoa carnal, uma pessoa obscena. Obviamente que os olhos dela estão levando a condenação. E ela vai necessitar amputar. Ela vai necessitar se resguardar disso, para que ela não seja levada à condenação. Ou são as ações dela, que precisam amputar a sua mão. Ou são as decisões que ela toma nos lugares onde ela vai. Ela precisará amputar a sua fé. Então, ela viverá uma vida aqui com menos qualidade. Você não concorda comigo? Que uma pessoa que tem um olho a menos, tem menos qualidade de vida do que eu que tenho dois? Então, o que ele está querendo dizer para mim? Olha, você não vai ter a mesma qualidade de vida do que muitas pessoas que estão ao seu lado. Que estão curtindo, vivendo, aproveitando, fazendo, pintando, engordando. Por quê? Estão vivendo a carne. Estão dando lugar a carne. Como você está buscando as moradas celestiais, a sua passagem por essa vida vai ser a passagem de libertações. De auto-limitação. Muitas coisas que pessoas vão poder fazer, você não vai poder fazer. Muitas coisas que pessoas, muitos lugares onde as pessoas vão, você não vai poder ir. Muitos lugares onde as pessoas vão permanecer, você vai ter que sair. Por quê? Porque todas as coisas, como o Paulo diz, tudo é listo, mas nem tudo. E convém. Convém aquilo, a palavra de vida que eu adotei. Não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, tem coisas que são intoleráveis para Cristo. Certos ambientes, certas conversas. Então, temos aí uma santificação progressiva. na qual você necessitará tomar algumas decisões em provas de sua santificação. Santificação, a obra de Deus no homem. Ele coloca aqui, em geral, santidade, opa, santidade quer dizer separação. O termo, o termo santo, né? É canóstico, no hebraico, tá? Então, santo quer dizer separação. A pessoa, interessante a explicação que ele traz aqui, porque muitas pessoas ainda trazem o conceito de que santo, a palavra santo, ele está relacionado ao livro, tá? Alguém que tem um tipo de vida recêntrica, diferente dos outros, que fica isolado em algum lugar, tal, ou que tem uma aura em torno dela. Não, santo é separado, santo é exclusivo, santo é alguém que é propriedade exclusiva. Então, ele é santo por quê? Porque ele pertence a Deus, ele é propriedade exclusiva de Deus, tá? Então, o nome de Deus é sobre ele, então ele é santo, ele é separado, porque ele é pertencente a Deus, ele pertence a Deus. Então, temos aí, o que nós estamos buscando, biblicamente falando, sobre santo. Então, quando a Bíblia da Sabidade fala dos santos e das santas, homens e mulheres de Deus, muitas das vezes você olha para os pais santos e você consegue encontrar problemas neles. Você consegue encontrar defeitos, pais, e quando você os encontra, você pensa, nossa, mas contra a missão, não diz que eles são santos, como é que eles têm defeitos? Porque você está adotando o conceito equivocado de santos e santas. Quem é perfeito é Deus, quem está no estado de glorificação. Nós vamos chegar no estado de glorificação, mas nós já somos santos. Por quê? Porque nós somos santificados pelo sangue de Cristo Jesus, derramados sobre nós. Nós somos lavados e revivendo o sangue de Cristo Jesus, tá? Então, a gente é santo, porque a gente pertence a Deus, porque fomos adotados em Cristo Jesus. Então, a gente é santo nesse sentido, de sermos família de Deus, de sermos templos de Deus, de sermos pertencentes a Deus. É nesse sentido que somos santos, mas também estamos no processo de santificação, no processo progressivo de santificação. que somos santos, ok? Então, é esse sentido aí. Velho, passando aqui, ó, página 80, aqui, só. Modificação do velho homem, que foi o que eu comecei com vocês aqui já. Na página 81, ele vai dar alguns termos aqui usados por Paulo, muito bom. Ele fala de desquice do velho homem, olha que coisa, que linguagem, né? Paulo era um sábio, assim, no sentido de que ele era o instrumento das mãos de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus é extraordinário, na forma como usou Paulo para trazer esses termos. Porque é como você exemplificar isso, como se você estivesse tirando uma roupa suja, né? Então, quando o Cristo traz aquela parábola das bodas, isso fica muito claro. Que as pessoas vão para as bodas, e como a tradição da época, as pessoas que tinham muitas possas, forneciam roupas. Porque muitas vezes as pessoas vivem de lugares longínquos, e assim, a estrada difícil, coerada, e ali ele fornecia, então, uma roupa de festa, para que todos estivessem adequadamente trajados num ambiente de festa que ele estava promovendo, as bodas, né? Festa de casamento. E aí, quando esse senhor, ele anda pela festa, ele verifica que todos estão devidamente trajados, menos roupas. E aí, ele pergunta para esse tal, amigo, né? Onde estão as roupas novas, né? Como entraste aqui? Ou seja, como é que você entrou aqui e trajado dessa maneira? Então, o resto surge, é sinal de carros para esse ambiente. E aí, a pessoa, ele muda, desce. Não tem nada com medo, não tem resposta. Porque ele não foi fornecido novas longas, mas ele não as quis, ele quis permanecer com a sua roupa suja. E aí, é ordenado, que a raiva, o pé e as mãos, e não sai nas trevas exteriores. Aí, olha o que o Jesus diz, onde haverá choro e não repudências. Então, ele não estava falando só de uma festa, estava falando de uma realidade espiritual. E aqui, em resultado, não foi só a expulsão de um determinado lugar, mas sim o lançamento do inferno, né? Onde haverá choro e não repudências, onde o povo nunca se apaga o risco da morte. Devido ao quê? Ao fato que destaca os vestes sujos e inadequados. E Paulo coloca essas vestes sujos e inadequados como uma característica do pé do nome. Então, a pessoa tenta, constantemente, fazer uma autoanálise, para saber o que restou do velho homem dentro dela. O que restou da velha natureza. A velha natureza não transformada por Cristo Jesus dentro dela. Para que ele se dispa dela, né? Para que ele venha se desvestir dela. Abandonada, como Paulo coloca para vocês, três mãos. Despista, despista o velho homem. Vestista o novo homem, que é o Eduardo de Deusa. E revestir-os como santos. Então, você tem, despista o velho homem, se vestir o novo homem e se revestir agora, como santos. Porque as vestes adequadas e o revestimento que o Espírito Santo nos percebe, o revestimento impotente e bem do alto, que é o Espírito Santo de Deusa. Vivificação do novo homem, a página 23. Vivificação do novo homem, olha só. O resultado desse procedimento, resulta do surgimento do homem vivificado Cristo. Conforme os textos vivos, informam. Dar na luz, 1 João 7. Guardar os moramentos de Deus, 1 João 2, 3. Agradar a Deus, 1 Tessalonicenses 4, 1. Viver de modo digno do Senhor, como se pudesse. Ter os corações confirmados em santidade, na presença de nosso Deus, 1 Tessalonicenses 3, 3. E estar aperfeiçoando a nossa santidade no demor de Deus, 2 Coríntios 7, 1. Deve-se as virtudes, o homem vivificado é moral, mas não é perfeito. Porém, tem a capacidade intelectual de criar suas paixões a partir da nova forma de viver. É o velho, 4 Tessalonicenses 3. E quem sabe? E essas habilitações foram conferidas pela instituição. No sentido de que nós estávamos mortos para tudo aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que é agradável a Deus na atualidade não nos importava. Nós nem imaginávamos, nem pensávamos, nem nos preocupávamos com isso. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a tradição, mortos, né? Quando você tem uma pessoa morta, você se aproxima dela, você chuta ela, você diminuiça, você toma a carteira dela, você mora, sei lá, você pós-primeira, você faz qualquer coisa, ela não tem reação. Essa morte, essa morte para você, ela não reage para você, ela não interage para você. E aí o Paulo coloca as coisas nesse termo. Você estava morto e embevindo-se em pecados. Você tinha interação com Deus. Então o presídio do Espírito é uma revivificação. Revivificação, tá? E essa revivificação torna-nos vivos. Uma vez que nos torna vivos, nos torna também sensíveis. Então essa é a questão. A gente olha às vezes certas pessoas por aí, infelizmente a gente se encontra com algumas pessoas dessas. Pessoas que você percebe que não tem sensibilidade espiritualmente falando. que cometem reiteradamente alguns erros. Muitas das vezes toda a preocupação dela é porque ela foi feita. Toda a preocupação dela é porque ela passou vergonha. É porque ela foi exposta em público, né? Diante da igreja, diante de alguns irmãos que já estavam no caso. Mas ela não apresenta aquela sensibilidade no sentido de se preocupar com o seu relacionamento com Deus. E como isso afetou a sua comunhão com Deus. E como isso afetou o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque se você for ver bem, ela não está revivificada. Ela não é viva espiritualmente falando. Ela não reage espiritualmente falando. Ela é inerte. Ela é noca. Tá? Então muitas das vezes a gente luta por essas pessoas, que a gente deve fazer isso mesmo, que luta por elas, conversa, apresenta os textos, ensina, né? Incentiva. Mas enquanto a pessoa de si mesma, tá? Enquanto o seu íntimo, ela não abrir o coração para uma autêntica salvação, para ser transformada numa nova criatura e para ser revivificada, ela não vai ter essa sensibilidade espiritual que torna a pessoa autônoma. Por quê? Uma pessoa que está viva e é inteligente, ela busca autonomia. Ela busca se virar por si mesma, tá? Cuidar da sua vida, da sua higiene, conquistar as suas coisas, ter a sua história, construir sua vida. Por quê? Porque ela está viva. Ela quer buscar cada vez coisas melhores. Então você olha na vida espiritual de algumas pessoas, você percebe que ela não está viva. Por quê? Ela está estalinada. Ela está estalinada. Ela está satisfeita com qualquer coisa. Você já viu o outro reclamar? Porque o caixão é dessa cor, é daquela outra cor, porque a roupa não é a que ele prefere, ou porque a cor está muito funda. Não. O outro não é tanto nada. Ela está satisfeita com qualquer coisa. Assim também algumas pessoas espiritualmente falando. Elas estão satisfeitas com qualquer coisa. Por quê? Porque elas não estão nem vivas. Elas estão mortas, espiritualmente falando. Então ela, quando você vê uma pessoa bíblica, espiritualmente falando, ela quer mais de Deus. Ela quer mais de si mesma. Ela quer melhorar. Ela é sensível. Ela se ira com algumas situações. Ela se revolta com algumas situações. Ela quer melhorar. Ela quer desenvolver. Aí você vê, o Espírito dele está nela. Ela, de fato, está revivificada. Aí você entra a mórmula também. Mórmula, exatamente. Aí você tem as situações que Cristo coloca, até que torna nele, dá nele ou geriza. É só a ponto de vontade da minha boca. Então você tem pessoas, e tantas questões de estar gorda, como aquela questão que Paulo coloca, de estar dormente. no texto da cena. Há muitos que dormem. Então você tem pessoas mortas, pessoas doentes, e pessoas que dormem.